Não é o beijo no final da noite Não é o escuro dentro do carro É sua mão passeando em meus cabelos É minha voz quebrando o silêncio Não é pra colecionar contatinho Não é fingir que eu estou curtindo É amar o momento de nós a sós É querer o agora e o depois E é que você Não faz ideia da minha alegria Só por me ouvir Nem imagina a cara de boba que eu cheguei aqui É só por me ouvir É só por me ouvir Grandes momentos, melhores momentos São simples assim Não é mostrar que eu não estou sozinha Não é esquecer tudo no outro dia É saber que eu posso contar com você É sempre ter motivo para lhe ver Não é o valor no final da conta Não é aquela marca de sapato É sua mão suada na minha mão É o seu colo sendo o meu colchão E é que você Não faz ideia da minha alegria É só por me ouvir Nem imagina a cara de boba Nem imagina a cara de boba Que eu cheguei aqui É só por me ouvir É só por me ouvir Grandes momentos, melhores momentos São simples assim